Atenção, senhores técnicos, à procura de um craque em todo o Brasil, esse não está mais disponível. O que foi isso aí? Não, quebrei o pé. Correndo atrás de bola, né? Correndo atrás da bola. Quebrou mesmo? Quebrou, não teve jeito. Aproveita e quebra os preços hoje também. Olha, os preços estão excelentes. É? Excelentes. Mesmo? Mesmo, mesmo, mesmo. Então tá bom, vamos falar. Vem pra cá, esse aqui. Só pra você ter uma noção, tá? Celeron 400, ele vai sair por R$ 1.699. Só que tem um detalhe, essa semana, quem comprar o Celeron 400, vai levar o Celeron 433. Ele tem 33 MHz a mais. Ótimo. Pelo mesmo preço do 400, que pode ser parcelado em 1 mais 15 de R$ 147,42. Todos os computadores pronta entrega, Alain? Tudo pronta entrega, tudo com o Windows 98 original instalado já, vai com CD certificado, tudo bonitinho. E todos os equipamentos completíssimos. E ainda você pode comprar sem entrada. Sem entrada, você não tem o dinheiro agora, quer só pagar o mês que vem? A partir do mês que vem, tudo bem. Vem pra cá, faz o financiamento sem entrada. Traz o quê? SIC, RG, comprovante de residência? SIC, RG, comprovante de residência, endereço, que é documento prático pra qualquer financiamento. Mais um aqui, ó. Vamos lá. O Pente 13450. Esse você vai comprar o Pente 13450 e vai levar ele mesmo. Tá. Por R$ 1.999 ou uma mais 15 de R$ 173,30. Também com a opção de sem entrada. De comprar sem entrada. Sem entrada, perfeito. Tá? E tudo pronta entrega. Pronta entrega. Inclusive os pacotes com impressora, scanner. Tem o pacote com impressora Xerox, com impressora HP, com scanner. Tudo pronta entrega. Em até 16 vezes. Perfeitamente. Cruzeiro do Sul. 2.811. Entre metrô Santana e Carandiru. Carandiru. Telefone 6959-6661. Pronta entrega. Micronorte. Vem. Obrigado.